Bom, verão, carnaval se aproximando, todo mundo sonha em ter o corpo perfeito. E agora, a gente não vê mais o corpo perfeito só nas revistas, na TV, nos desfiles do sambódromo. A gente vê o tempo todo no Instagram. Então, quando a gente olha uma celebridade, uma artista, uma cantora, uma atriz, uma blogueira, principalmente as blogueiras fitness, você olha e fala, nossa, é o corpo dos sonhos, né? Mas assim, nada é impossível, mas tudo tem um trabalho. Essas celebridades, elas com certeza têm uma boa genética, têm uma boa alimentação, condições de se cuidarem numa nutricionista. Fazer tratamentos corporais, mas elas têm... O principal é o foco e a determinação e a vontade de ter aquele tão sonhado corpo. Então, não é milagre. Então, todo mundo, o querer é poder, né? Se você pode e você quer e você consegue, é só você ter o foco e determinação. Vamos lá. Pra você ter um corpo perfeito pro verão, pro carnaval, você tem que seguir uma dieta, manter o peso, praticar exercícios físicos que não só te mantêm com o corpo mais torneado, mais firme, você consome mais caloria, ativa mais seu metabolismo, mas também traz endorfina, te deixa mais feliz, melhora a qualidade do seu dia, qualidade do seu sono. Beber bastante água, desinflama o corpo, faz com que você troque mais os metabólicos e seu corpo funcione melhor, eliminando mais as toxinas e ficando menos inchada. Então, melhora também a qualidade da pele em relação à celulite. Uma dieta balanceada, você tem que consumir menos e gastar mais. Então, isso também você tem que levar em consideração. Então, assim, o corpo não é milagre, né? É uma decisão. Então, você tem que decidir, eu quero estar com esse corpo. A pele tem que estar também bonita. Não adianta você estar com o corpo todo escultural, todo magra, se a pele está ressecada, cheia de bolinha, com foliculite. Então, as pessoas têm que ter consciência que a hidratação, apesar de uma coisa super simples, é de mera importância e traz maciez, diminui foliculite pelo encravado, melhora, não deixa que a água saia tanto através do seu corpo, então mantém a pele mais macia. Então, hidratação após o banho é super importante. Evitar banho quente, principalmente agora no verão, para não ressecar mais a pele. Hidratar o corpo após o banho é uma coisa simples, muito simples, que já vai ajudar bastante. Então, assim, para você estar se cuidando, aquela sensação de que você gosta de você e se preocupa com você, umas três dicas basiquinhas, assim, que não adianta fazer todo o resto se não tiver isso. Beber bastante água, praticar atividade física e uma boa dieta. Além disso, se puder hidratar o corpo após o banho, evitar banho quente, são coisas muito simples que você tem que incluir no seu dia a dia. A partir disso, quando você já tem o básico, você pode evoluir. Então, exercícios mais intensos. Não adianta você querer começar um exercício intenso agora, se você não tem força para praticar esse exercício, você vai se machucar. Não adianta você querer, ah, não vou para a academia nunca, vai um dia e quer fazer tudo e quebrar o joelho e sentir dor na coluna. Não adianta, você tem que ir num passo a passo. Existe, como eu falei, uma decisão. Existe uma decisão, não é um milagre. Então, quando você já faz tudo correto que eu falei, além disso, faz atividade física, algumas áreas podem acumular gordura. Essa gordura, dependendo do tamanho, do tipo, da extensão, da localização, ela pode ser tratada com equipamentos ou com a cirurgia. A cirurgia, algumas pessoas optam por não fazer a cirurgia, porque a cirurgia requer um período de repouso. Ela te tira da sua atividade. Então, se você trabalha, se você tem filho, se você tem uma rotina que você não pode influenciar ela naquele momento, a cirurgia pode não ser uma boa opção. E dependendo do tamanho da gordura e da localização, a gente consegue tratar tanto com aparelhos que aquecem essa gordura, gerando apoptose, que é a morte das células de gordura, como aparelhos que resfriam essa gordura, que também vai gerar morte das células de gordura. Então, existem tratamentos específicos para a gordura, tanto na região abdominal, quanto nos flancos, quanto no braço, quanto na perna. E aí, a gente, Aline, quando que a gente vai recorrer a esse tratamento para remover gordura localizada? Você vai recorrer a esse tratamento quando você já fez o básico e você chegou no seu limite e você vê que dali você não passa mais. Você já fez exercício, você bebe bastante água, você faz dieta, mas tem uma coisa que é localizada e dali você não passa mais. Aline, mas eu não consigo me estimular sem antes ver um resultado. Eu posso fazer o tratamento antes para me empolgar, para mudar meu hábito, para mudar minha vida? Pode. Mas correndo o risco de saber que como não é milagre, pode não funcionar. Se você acha que isso vai ser um estímulo, você vai ganhar resultado? Vai. Mas isso vai ter que ser um estímulo, que não vai ser seu resultado final. Vai ser um resultado inicial para você dar continuidade e depois pode repetir o tratamento de novo. Então, você se empolgou, viu que perdeu, manteve a dieta, exercício, bebe bastante água, mudou o hábito de vida, e depois finaliza quando chegou na gordura localizada? Ótimo, pode fazer também. Quando você perde a gordura, se você não manteve o peso durante toda a sua vida, pode sobrar um pouquinho de pele. E aí você fica com flacidez. Então, a flacidez vem do processo de emagrecimento, que a pele esticou muito, e depois que voltou, ela não regride completamente e cola na musculatura. Então, pode sobrar um pouco de pele nesse estique e volta, nesse engorda e emagrece. Que é muito comum também na gravidez, porque a mulher, mesmo que mantém o peso e tem uma gravidez saudável, comendo o que ela está habituada a comer, sem exagero, sem comer duas vezes, só porque está grávida, ela vai ter um estiramento abdominal por conta do crescimento do bebê no abdômen, e depois a pele pode não voltar. Então, pode ser pelo processo de emagrecimento, ou por uma gravidez, ou pelo processo de envelhecimento. Que você sabe que com o envelhecimento a gente perde colágeno. Perdendo colágeno, a pele não tem tanta elastina, ela não fica tão firme, tão borrachudinha. Eu costumo falar que pele com colágeno é pele de bebê. É aquela pele que parece uma borracha, que você toca e ela volta. E a pele sem colágeno é uma pele mais parecida com um papel de cigarro, que é aquela pele mais fininha. É uma pele bem fininha. Então, comparando uma pele com a outra, o processo de envelhecimento a gente vai da borrachinha para a pele fininha. Então, a gente tem que sempre estimular esse colágeno para que a flacidez não chegue de forma precipitada, digamos assim. Então, a gente tem que prevenir. Prevenir é sempre melhor do que remediar. Então, trabalhar essa flacidez, principalmente quando você observa o início dela. Ou alguma coisa que justifique ela ter começado ali. É um pós-parto ou um processo de emagrecimento intenso. Então, tem tratamentos também que estimulam essa fibra de colágeno. Tanto tratamentos com aparelhos que aquecem essa fibra de colágeno a ponto dela dar uma torcida e estimular o fibroblastro a produzir mais colágeno. Como tratamentos injetáveis, que são bioestimuladores, que produzem uma reação inflamatória na célula, que vai também produzir mais colágeno. Então, no tratamento corporal, a gente chega da gordura localizada, flacidez, tratamento de celulite. A celulite, muitas vezes, está relacionada ao tipo de gordura, ao hábito da pessoa alimentar, principalmente a inflamação corporal. Então, outra boa dica, se você não quer ter celulite, é diminuir a quantidade de açúcar na sua alimentação. Porque o açúcar é um grande vilão, hoje a gente já sabe, porque ele provoca uma reação inflamatória corporal, que na mulher, por fatores hormonais, vai gerar a celulite intensa. Então, se você quer tratar a sua celulite, diminui a ingestão de açúcar, beba bastante líquido, faça a drenagem linfática, pelo menos uma vez por semana, para diminuir essa retenção e aglomeração do líquido nessas regiões que a gente acumula mais, por exemplo, no bumbum, na perna. E tem tratamentos, faça exercícios, caminhada, faça isso com uma certa regularidade. E tratamentos que vão desinflamar essa pele e soltar aquelas fibroses que dão aquele aspecto de casca de laranja que pode ser feito no consultório do dermatologista. Então, se você já tem aspecto de casca de laranja, se você já tem fibroses, aquelas bolinhas já marcadas, que mesmo sem você contrair o bumbum, aquelas bolinhas vão aparecer, aí está na hora de procurar um tratamento médico para você poder melhorar a aparência dessa pele também. Então, gordura, flacidez, celulite. E agora, na era da modernidade, a gente tem como construir músculos. Então, você quer ter um corpo de celebridade desses que você vê no Instagram, você já sabe que a gente pode ajudar com gordura localizada, flacidez, celulite. E agora, na era da modernidade, com muita tecnologia, a gente também pode construir músculos, que é um assunto para um outro vídeo que é muito interessante. e eu espero que vocês acompanhem para descobrir mais sobre isso. Gente, voltando aqui, porque eu esqueci uma coisa que para mim é muito importante. Eu, como médica, às vezes tenho linguajar formal, a gente fala com seriedade, mas é muito importante para mim saber se vocês entenderam. Então, comente aí, entendi, achei legal, quero mais dicas. Me falem sobre o que vocês querem saber, que eu posso ajudar, que eu possa trazer informação. Então, deixe seus comentários, ative as notificações para vocês ficarem por dentro dos próximos vídeos e das novidades e me dê um retorno, porque o feedback de vocês para saber se isso aqui está sendo legal é muito importante para mim. Beijo para todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho